Os brasileiros acreditam em tudo Esse é o bonde dos A.U. e se for pra mexer, nós espanca Anda, vi que eu tô afim, a fauna do meu bolso tá cheio de onça As piranha, nós banca, vai ter faca, nós janga E as cachorra, rapaz, a bicha aqui, o pai, a manca De golpe em golpe, tô mais liso que sabão A telula, tô preso, e nós não bonde não, né É o RB que espanca o que tu não viu Tá parecendo o Pemer dando um golpe no Brasil Olha o volante, não bate a nada Chama essas puta, vem que o pai tá online Olha o volante, não bate a nada Chama essas puta, vem que o pai tá online Olha o volante, não bate a nada Chama essas puta, vem que o pai tá online É mais uma do DJ, vem, papai Tem que aturar, papai É o Iguém, vou pisar, o olho geral, não me não esquece Se a bonde dos A.U. e se for pra mexer, nós espanca Quando a vi que eu tô afim, a fauna do meu bolso tá cheio de onça As piranha, nós banca, vai ter faca, nós janga E as cachorra, vem, a bicha que o pai amando De golpe em golpe, tô mais liso que sabão A telula foi preso, e nós não bonde não, né É o RB que espanca o que tu não viu Tá parecendo o Pemer dando um golpe no Brasil Olha o volante, não bate a nada Chama essas puta, vem que o pai tá online Olha o volante, não bate a nada Chama essas puta, vem que o pai tá online Olha o volante, não bate a nada Chama essas puta, vem que o pai tá online É mais alto o DJ, vem, papai Tem que aturar, papai É o Iguém, vou pisar, o olho geral, não me não esquece